O vereador Flávio Faria reuniu a atual gestão para a tradicional prestação de contas do ano. No evento, o político destacou o que foi feito em 2013. Desde quando eleito em 2009, nós tínhamos sempre a preocupação de levar à população um relatório, um balanço de toda a ação durante o ano que se passou. Então hoje nós estamos aí apresentando para a população de postos de caudas novamente um novo balanço, um novo relatório do trabalho nosso desenvolvido durante o ano de 2013. Além de discursar para os presentes, Flávio também revelou suas expectativas para o próximo ano. Essas metas são melhoradas, elas são modificadas nas discussões que nós realizamos junto à comunidade de diversos bairros de postos de caudas. O prefeito de postos de caudas foi um dos que compareceu ao evento do vereador e destacou o trabalho que vem sendo feito na cidade. Ele foi líder do nosso governo, então fez um trabalho especial, nos apoiou e a gente tem muito a agradecer ao professor Flávio pelo trabalho realizado na Câmara. E segundo ele, 2013 foi um ano positivo para postos de caudas. Foi um ano muito positivo, nós tivemos grandes ganhos, então em todas as áreas, seja na saúde, na educação, na área de urbanismo, na área de obras, enfim, em todas as áreas nós tivemos grandes avanços. Já o vice-prefeito da cidade preferiu destacar as dificuldades enfrentadas no ano. Esse ano foi um ano, assim, muito difícil para a prefeitura, porque tivemos que pagar as dívidas, pagamos a maioria, então nós estamos com o resto a pagar bem controlado agora. Mas ele diz que postos de caudas pode esperar ainda mais em 2014. Nós fizemos muitos projetos do governo federal, o PAC-2, inclusive, que vai dar acessibilidade com 74 milhões, o Centro Olímpico, vamos inaugurar a UPA, vamos inaugurar o SESI, vamos inaugurar o CEL lá no Itamaraty 5. Então, esse ano foi um ano de projetos, né? Agora, próximo ano vai ser um ano muito interessante para a cidade de Postos de Caldas. Na Secretaria de Serviços Públicos, o ano também foi de conquistas. José Muniz Alves falou sobre os trabalhos feitos pela gestão e sobre suas expectativas para o próximo ano. Sempre atendendo as pessoas, dando atenção ao morador, porque respeito às pessoas é isso que nós temos.